Eu quero ver, eu quero ver! É o Bob, baixa o meu aqui É o Mike É desse jeito aqui moleque é disciplina Já deu pra ver que cê fala dry Porque você é madestina Desse jeito aqui moleque Na batalha O bagulho é louco Mais toito que a carga dentária É desse jeito aqui moleque Hoje eu sigo No rap pesado moleque De improviso É desse jeito moleque Postando evoluir Hoje acabando aqui com falso MC Desse jeito aqui moleque Pode crer Te acabo na pergunta Porque você não vai conseguir responder É desse jeito parceiro A rima suma só Desse jeito eu tô palho E você tá soltando Boa tarde pra nós Mas cê vê Que a fita aqui é verdadeira Não fala de pau Pois pra única coisa que cê cheira Cê entende a diferença Agora no freestyle eu demonstro Que a sua tremenda prepotência Cê vê que cê não é MC Da hora essa rima do mar de China Se cê não tivesse mandado na roda de free Me é só roubado Que cê vê na minha frente Pode ter certeza Viu o retardado Mas aí Cê vê que a minha rima é plena Peita do lotor nos big Mas o peso é pena Cê vê a diferença aqui na batalha Por isso que na minha frente Cê demonstra aqui Que você dá falha Mas aí Cê vê que nós segue desenvolvendo É big e small Mas o seu talento que é pequeno E aí família Vem fazer a votação Quem curtiu as línguas do exame Faz barulho aí Quem curtiu as línguas do China Faz barulho aí Nós era em China A China volta atacando É insano E aqui você não se contém Se acho insano Por roubar bala no trem Nossa que insano você é E na minha frente Você demonstra Que moleque cê tá miguel Mas aí Cê vê que o freestyle Ele é derradeiro Eu sou falso Você não é MC verdadeiro Então Que falta você faz nessa batalha É por isso que na rima Subitamente você dá falha Aê Minuto cê é mó rasgatanga Não preciso de truque Não ganho de você Puxando carta da manga Mas vai pra casa ler os mangá Rap não é alimentação Cê pensa que vai conseguir Comer o mangá Então vai se fuder meu truta Que perante mim Cê demonstra que falha nessa luta É desse jeito Que moleque pode crer Boa tarde pra nós Porque na batalha Já tá tarde pra você Desse jeito parceiro Você pega no inimigo A sua maior insanidade Foi batalhar comigo Então faz favor Respeita que meu nome é insano É desse jeito parceiro Já chego mesmo sem mano Não preciso de panela Pra ganhar do bosta Deixa uma cadela Agora eu rimo moleque E a rima é esbela É desse jeito Aqui parceiro Eu acabo com você Nas três siga moleque É só o R, o A e o T Cê não aprendeu nem o ABC Fica errando no ponto gay Bosta do caralho moleque Eu já acabei com você Rapaz Vamos lá Os caras tá brabo Quem curtiu as rimas do China Faz barulho aí Quem curtiu as rimas do Inselmo Faz barulho aí Terceiro E quem que é terceiro grita Sangue Sangue Mude Mude é sangue Quem começa E o selo começa Bate em volta É desse jeito Moleque então pega Na rima vazado Moleque Cê não aguenta Cê é um prega Desse jeito parceiro Então pega Não é questão de ego Mas na rima Cê é um prego Primeiramente Vai se fuder Cê tá ligado Que cê não consegue desenvolver Aqui cê não tem de acrescentar Fala de panela Não é comida Mas essa boca Mas essa boca Nós vai tapar Aê cê não é sujeito homem Precisa gritar não parceiro Cê não sabe Isso aqui é um microfone É pode fazer Tá muito bravinho Vai perder Não adiantar Cê vê que eu não ciumito Não é gritaria E você que participou Do quadro Não grito Vai se fuder Seu otário Porque cê vê que Não fiz tari Cê não consegue Ser voluntário Desse jeito Então pega Isso moleque Cê devia participar De umas aulas de rap Desse jeito parceiro Então pega Aí pretendente Só que não adiantar Porque você é muito Inconsciente Mas cê vê que Eu nem quero Ser opressor Fala nada não Porque do rap Eu sou professor Mas cê vê que Aqui você subtrai Do rap Cê não é genheiro Porque se fosse A estrutura cai Desse jeito Aqui moleque Minha gruda A gruda Que a estrutura Que cai É a sua Porque se é um bosta Moleque Tá o porta Ao quadrado Desse jeito moleque Na batalha Tu é fraco É escola Coloca assunto em palta E pelo visto Sua habilidade Hoje tá em falta Mas cê vê que O pistale É recorrente É em falta E essa é uma derrota Pro cê é de presente Ai 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 E aí Vamos fazer a votação Vai toma Quem curtiu as rimas Do insano Faz barulho aí Quem curtiu as rimas Do China Faz barulho aí China passou E aí E aí